E aí galera, beleza? Aqui na Valor do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estamos aqui com o Drizinho, oi Drizinho! Ai, que milagre, ó, estamos com o Drizinho aqui, ninguém esperava por isso! Nossa, velho, eu tô muito emocionado de você estar aqui, uau! Uau, sucai, modofoca! Muito obrigado, o canal do Drizinho nem está na descrição de tanto que ele entra aqui. É errado, tá, Drizinho, não é Drizinho BR, Drizinho US. Mentira! Drizinho ou bicha. Ó, galera, é o seguinte, mata-mata, as pessoas vão começar a matar a gente, é só correr. Corre, viado, corre, viado, eles vão estar na gente, viado! Corre, viado, corre, viado, corre, viado! Ó, essa missão aqui, galera... Mano, é você que tá aqui na frente? Sou. Já, vamos pegar esse chopper gunner. Não, mas tem todos os veículos aqui, eu quero o Hydra, eu tô correndo pro Hydra, vem. Ah, não dá pra entrar no mesmo veículo, nós somos inimigos. Ah, é, a gente é inimigo, então... Nós somos inimigos, Patife! Pega dois. Nós somos inimigos, Patife! Ah, não, 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 não! Não! Caralho, que... Espera aí, esse aqui é o Hydra, né? É. Bora, então, vai. Ah, que louco, mulher! Então, pessoal, esse mapa aqui eu vou deixar aí na descrição, tem todos os veículos da... Todos? Todos. Eu acho que todos. Todos. Todos os veículos da as-heis pra vocês testarem. Eu acho que o meu negócio tá errado ali, hein, viado? Olha o cara que tá indo matar, olha o cara que tá indo matar. Não, 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 ele vai conseguir, ele vai conseguir. Sai, 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 sai. Como é que... Mano, eu peguei o Hydra, velho. É o... Pegou. Ué, a turbina não vira! A turbina não vira, viado. É o direcional pra... Pra... Ah, tá, agora que eu vi. A de trás não vira, né, são as da frente ali. Ah, tá, saquei. Não. Tá, demorou. Caralho, burrão, hein, mano? Caralho, que louco. Deixa eu sair de perto. Peraí que eu vou matar um cara, peraí que eu vou matar um cara. Demorou, ia deixar eu sair de perto de você. Ai, é muito difícil botar essa porra, viada. Ah, eu não deixei nem o cara decolar, trouxa. Mano, é muito hora, o Hydra pode ficar parado no ar, matando a galera, tipo, parado. É, então, a ideia, a minha ideia era só essa. Você para no ar e fica atirando no pessoal, tipo, um camper, cuzão. Caralho, olha, eu não matei ninguém, não. Pô, cuidado pra não tirar em mim, viado. Tá, você também. Caraca, mulher, que foda. Ó, os caras vão tentar entrar no carro. Ali, ó, vai tentar entrar no carro. É, eu aprendi a entrar no carro, você... Ai, 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 ai. Caralho. Você entrar no carro, mesmo sem você... Mesmo sem piar de um motorista, você entrar na metralhadora, viado. É, segura. É. Tem que segurar, senhor. Vamos lá, eu quero matar aquele cara ali, moleque. Caralho. Mano, eu estou aqui cheio de metralhadora, essa porra, viado. É explosivão, não é? Não, é explosivão, é o do helicóptero. Aliás, eu vou matar o cara, já. Foda-se. Ai, tá fugindo, velho. Sai, sai. Peguei. Puta que eu faria blindado, essa porra, não explode. Fodeu, mano. Ah, mas não fodeu nada. Ó, 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 ó. Olha, olha quantos, olha quantos. Atira, vai, 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 vai. Pega ele. Pega ele. Fode, foge, foge. Acha que você pode fugir? Acha, acha. Ah, mano, eu não acerto um míssel, vai tomar no cu, eu sou muito vesgo, mano. Caralho, mas é lock-on, mano. Só se eu mudar para um míssel de lock-on. Eu sei matar o lock-on, o lock-on está errando. Ó, o cuidado é que eu estou dando um lock-on automático em você, você não vai dar automático em mim e me matar, seu irmão. Tá, não, eu estou virado para lá. Opa, acertei? Não, não acertei. Caraca, mano, os caras estão se matando foda ali, a gente não está fazendo nada. Cara, isso é muito legal, sério. Eu estou me incidindo no BF aqui. Ah, o cara fica fugindo, mano, que puto. Caralho, o bagulho é resistente para porra, hein, mano. Acertei uns oito mísseis nele já. Ah, então, tem que ver se dá para explodir ele com essa porra aqui, né, viado? É para lá. Não é possível, mano. Olha o lado dele, ele capotou ou explodiu. Capotou ou explodiu. Capotou. Eu não sei o que eu disse, torturando o maluco. Que foda. Vai, ficando na outra. Ah, não, porra, não explodiu. Caralho, eu tirei vocês e que... Não, 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 não. Filha da puta. Espera aí, eu não quebrei. Viado, eu não estourei. É que você entrou na frente dele, mano. Eu tinha tirado nele, você entrou na frente. Deixa eu pegar o helicópterozinho, então. Vai, já que é para todo mundo. Olha, tem um outro Hydra ali, mano. Vai, que eu te dou cover para pegar ele. Eu quero o helicóptero. Eu quero o helicóptero pauleiro ali. Olha lá, o cara está lá de novo no bagulho. Demorou. Eu acho que ele está curtindo a ideia de... Ah, não, ele está vindo na meia direção. Um saco de pancada. Sai daqui, rapaz. Ele vai tentar me matar. Não, eu quero... Mata ele, Drizzy. Mata ele, Drizzy. Pelo amor de Deus, Drizzy. Não, 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 não. Sai, Paulo. Sai, filha da puta. Me matou. Vai tomar no cu. Já era, já era, tiozão. Já era, tiozão. Aqui é BF Play, filha da puta. Ah, não, 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 não. Não, tem um cara mandando tiro em mim, socorro. Eu vou ser atropelado agora, fodeu. Vai bater, fodeu. Sai daqui, seu puto. Vai, já vou entrar aqui na metralhadora já e mandar bala nesses trouxas. Caraca, velho. Olha o cara, entrou no carro ali, viado. Matei, 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 matei. Ah, não, eu fui expelido do veículo. Não. Não, sai disso de mim. Ah, que bota. Não, não, eu fui expelido do meu veículo. Sai, caralho. Eu sou porra, eu tenho que ficar desenhando dos caras. Agora eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Vai, Drizzy. Estou atropelando os caras, Drizzy. Está de perto dos caras. É porque eu estou dando meu bloqueão neles. Não dá, mano. Eu não consigo. Fodeu, velho. Eu vou ficar preso agora eternamente aqui. Se fodeu. Olha o cara, o Davey Boy já fez 20 pontos já. Ele oficialmente vai ganhar a partida. Mas foda-se, porque a gente está se divertindo de áudio. Bora, vai. Ah, mano, o cara vai bater no Hydra com o carro. Olha que filha da puta. Ah, que filha da puta. Você destruiu o meu ovo. Ah, fiquei em sexto, gente. Que horror. Ah, eu fiquei em quarto. De quatro é bem melhor, gente. De quatro. Ai, menina louca. Bom, pessoal, até o seguinte. A gente vai terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha e o seu favorito. O link para esse mapa para você brincar com o Hydra e com os helicópteros está aí na descrição. Eita, porra, que ser horrorosa. Um abraço do Patife e até a próxima. E vá. Aliás, o canal do Drinks também está na descrição. Não é muito tempo que falava. O canal do Drinks e o canal do Marcos também estão na descrição. É isso aí, mano. O YouTube do Gombaguer. Que isso? Agora você aparece, então, sua puta. Agora você vem, né? É isso aí. Agora você quer, né? Beijo na água, um beijo. Até a próxima. E valeu. 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 E valeu.